oi oi gente bem vindos ao meu canal no vídeo de hoje gente eu vou trazer pra vocês vocês estão vendo aí no título vocês vão controlar o meu dia 24 horas durante essa quarentena então assim já vou começar com as perguntas lá nas enquetes e vocês vão responder agora gente eu tomei banho né já apareci nas histórias de manhã já dei bom dia pra vocês agora eu vou tomar café e vou botar pra vocês duas opções de café pra vocês escolherem lá na enquete e basicamente é isso gente vamos acompanhar esse dia vai ser muito legal não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito se tá me vendo pela primeira vez e me siga lá nas redes sociais, no Instagram, Rumi, Liderlade e Limeira, eu to sempre por lá ativa também as notificações pra receber vídeo novo sempre que eu postar vamos parar de novo lá e vamos conferir esse vídeo gente já esperei um pouquinho agora vamos ver o resultado da enquete vocês já tão vendo né, vou deixar a foto aqui do lado mas eu não vi ainda o que que eu vou comer eu dei se vocês queriam suco ou se vocês queriam café vocês escolheram isso aí do lado que eu ainda não vi e perguntei o que que vocês comeriam com o pão eu gosto de comer pão na manhã assim então as vezes comem com ovo, as vezes comem com manteiga, as vezes comem com requeijão e ai coloquei pra vocês escolherem entre manteiga e requeijão vocês votaram que eu tomasse suco ó o suco gente tá aqui e comer esse pão com requeijão meu deus tomara que tenha pão ainda vamos pegar o pão menina ai gente ó peguei o meu pão ai vamos fazer isso aqui então temos aqui o desafio vocês escolheram né vou comer pão com requeijão ai nem abre mais gente mas enfim aqui dentro tem requeijão e o suco tem que perguntar a vocês o que que eu fazia agora se eu fazia minha unha que tá precisando ou se eu fazia faxina e com essa porcentagem que vocês estão vendo aqui do lado ganhou faxina amiga então assim simbora fazer faxina de todo santo dia e é isso vou levar vocês comigo tá fazendo a unha que eu sei que eu vou fazer aqui vamos fazer faxina amiga assim chão brantinho olha isso olha o meu estado amiga então assim vou perguntar a vocês no próximo passo que eu vou fazer só que assim olha como tá a votação agora eu fiz a faxina porque tava ganhando faxina na hora que eu vi mas agora tá ganhando fazer a unha então vou fazer a unha porque vocês votaram muito fazer a unha então seria injusto não fazer e já fiz a faxina gente então assim acho que tá um pouco perdida mas ok vamos lá vamos fazer a unha agora e vou levar vocês comigo aproveitar e vou perguntar que cor de esmalte eu vou usar então basicamente eu perguntei também o que enquanto faça a unha então assim vocês vão seguir tudo tá vou deixar o resultado aqui do lado daqui a pouco tô assistindo Bia como vocês votaram pra eu assistir série e vocês votaram gente vou deixar aqui ó que eu vou usar esse esmalte ele é uma lice da Risqué e sim vou usar glitter então vamos embora amiga quem tava ganhando era série então eu tô assistindo série Bia que é a que eu mais amo e fazendo a unha em meio do pé como eu falei mas já volto pra eu fazer da mão com vocês mas eu percebi que a melhor forma de lembrar dela e mandá-la por perto é através da música uma vez ele gente eu já almocei e assim perguntei lá nos stories o que que eu vou fazer agora porque agora é o tempo de eu estudar agora é a hora de eu estudar e como eu tô tendo aula virtual por conta do coronavírus não estamos tendo aula presencial é vocês vão escolher qual matéria eu vou estudar então assim eu tenho vídeo aula de física e vídeo aula de história pra assistir e vocês vão escolher qual vídeo eu vou assistir qual aula eu vou ter então o resultado vai estar aparecendo aqui na tela eu não sei o resultado vocês aí estão vendo eu vou tomar um banho pra depois olhar o resultado que eu acabei de mostrar essa enquete mas desde já eu tô adorando gente quando vocês estão escolhendo eu tô adorando aqui né eu vou jogar um joguinho miga enquanto que eu não tô estudando olha isso aqui que vocês botaram 100% gente são cinco e meio tá tão claro tão claro e assim choveu tanto tô achando muito esquisito tá como se fosse sei lá de manhãzinha olha a Lécia ali Lécia que eu vou estar deixando aqui do lado. O que vocês querem que eu faça agora? Se eu mostre minha rotina noturna ou se eu faço uma make? E vocês vão decidir tudo na make. Então vamos ver o que vocês respondem. E aí? Enquanto vocês decidem eu vou aguardar a roupa. Porque assim, hoje é o que vocês estão lançando. Tadam! Tá meio que bagunçada. Eu não queria estar me amostrando. Mas vocês vão ficar aqui? Não se assista que é bagunça que eu só vou jogando as coisas. Vai ficando assim. Daí eu vou arrumar junto com vocês. E vocês votam lá no Instagram. E se você não me segue, eu não falei isso ainda nesse vídeo. Vai lá me seguir no Instagram. Bambina da livezimeira tá aparecendo aqui embaixo. Mas eu amei ter mudado isso do lugar. Porque eu vou tentar gravar num cenário novo agora. Olha isso. Se eu posiciono a câmera, tipo, basicamente aqui. Que tem apoio. Vai ter esse fundo branco. Tem aqui uma cadeira. Então, tipo, vai ficar muito legal. Eu espero conseguir. Mas basicamente é isso. Cansei de arrumar. Vou olhar o que vocês responderam na enquete. Tadam! Guarda a roupa organizado. E assim, vocês vão rir da minha organização. Não sou tão boa nisso. Mas, amiga. Tá bem melhor do que tá. Deixa eu mostrar pra vocês a minha teoria. Ah, o resultado da enquete, gente. Deu esse aqui que vocês estão vendo. E assim, amiga. Quem ganhou pra minha rotina noturna? Não. Não. Vamos começar com minha rotina noturna. Deu uma esperadinha pra começar a minha rotina noturna, né. Não foi tudo bem na hora que eu printei a tela. Mas são 9h40 e vamos começar então. Porque daqui a pouco tem BBB. E a gente quer ver. Daniel eliminado. Já fiz minha propaganda pra vocês botarem meu Daniel. Enfim, gente. Vou mostrar pra vocês a bagunça que tá aqui, ó. Muita bagunça. Esse aqui eu já peguei pra gravar. É... Tem bagunça, tem bagunça, tem bagunça. E tem bagunça aqui também. Então... A primeira coisa da minha rotina noturna é que eu tenho que ir lá no meio da minha cama. Ali, às vezes eu não arrumo. Mas eu vou arrumar no meio da minha cama porque eu preciso dormir nela. Só por isso, né. Porque senão... Então, né. Então, bora arrumar isso aqui, amiga. Eu vou mostrar tudo pra vocês a minha rotina. E pra ficar bem mais legal. Vocês deixaram um like aqui embaixo. Eu vou dar uma narrada no vídeo. Então vai ficar bem filminho. Espero eu. Deixa eu mostrar desde já. Eu adorei gravar esse vídeo. Eu tô um pouco louca, mas ok. E meus pais tão dormindo. Eu não podia tá gritando. Por isso que, tipo, às vezes eu tô falando baixo. Porque eu tô lembrada. Mas às vezes eu tô gritando. Porque eu não esqueço que eles tão dormindo. Então, eu vou conferir se eles tão lindos. Tão dormindo. Tão dormindo ainda. Então, assim... Não acordei eles. Ainda bem. Não paro mais. Ai, eu nem falei pra vocês nesse vídeo. Que Laura me postou um story ontem. Ontem. Ontem, ontem, ontem. Então tem muita gente nova. Então, oi. Meu nome é Miriam. Só isso. Vamos embora. Tchau. 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 Comentei. E mais vindo se vocês gostarem desse dinquetes. Dá bastante like. E quem ficou até o final, comenta aqui embaixo um coraçãozinho. Que no próximo vídeo eu vou mandar beijo pra quem comentou um coraçãozinho. Então, vou colocar aqui o canal de quem comentou um coraçãozinho. Vou dizer o nome. Vou mandar beijo. E é isso, amiga. Comenta aqui embaixo um coração pra aparecer no próximo vídeo. Um beijo. E até as Unknownzix, amiga. Tchau. Não esquece que eu tô postando vídeo. Segundo ou seja o meu dia. Tá mais pra segunda mesmo Meio dia aqui nesse canal A gente tem um encontro marcado comigo Entendeu? Então ativa a gente o que eu tô tentando Pra receber vídeo novo sempre que eu postar Um beijo e até as próximas vezes Tchau